FALA AÍ PESSOAL, AQUI O VENO EXTREME A Helena falou 300 mil anos e aqui nas legendas apareceu 3 mil anos Beleza galera, eu nem pude terminar de me apresentar FALA AÍ PESSOAL, AQUI O VENO EXTREME Trazendo mais um vídeo do Uncharted 3 Esse nosso playthrough Ou então, o walking through Como prefiram dizer Vai Sullivan, vai Sullivan Galera Eu não vou dar a mão a Sullivan agora não Vamos atravessar o mercado Ok Vamos comprar ali um pé de alface Não, vamos comprar a laranja que tá sol Vamos tomar vitamina C galera Quando tiver um sol escaldante, tomem vitamina C Laranjinha, cadê? Ui, o que você tá dançando? Tá dançando, cara Vai pra ali, vai pra ali Embaixo, embaixo, embaixo Ela vai começar com os caras Ela continua usando o anel que o Drake deu Ok, não adianta Eles não deixam passar ninguém Ei, vamos sentar por aqui Eu conheço outro caminho Eu aposto que o Drake vai ter que andar aí pulando Por cima desses prédios Olha o tapete Os tapetes Costumam ser bons aqui em Marrocos Onde é que a gente tá? A gente tá em Marrocos? Iêmen, exato A gente tá em Iêmen Pra onde? Pra onde, Helena? Olha, é uma padaria Me dá aí Me dá um pãozinho quente Um pão com manteiga Tá trancado, Sullivan? Vocês entenderam o que ela disse? Ela falou Pega essa chave e abre o portão Beleza A galera perguntou qual é o nome do Drake O nome dele é Nathan Drake Por isso que às vezes o Sullivan Chama ele de Nate É um diminutivo do Nathan Olha, tem aqui uma escada A porta vai ter que subir por ali Beleza Deixa comigo Ah, ótimo Mais polícias Pois, por isso também não vamos conseguir passar por aqui Vamos ter de encontrar outro caminho Já encontrei Aqui pra cima Tem de haver outra forma de passar Sobe aí, Drake Latão d'água tá Venha, sigam-me Será que a Helena sobe assim? Mostra ela Olha lá Tem ali um tesouro Tem ali um tesouro É meu, é meu, é meu tesouro Eu vou lhe pegar o tesouro É meu Eu tô vendo ele brilhar É meu É meu Um bracelete Bracelete do Iêmen Eu tô sem arma Eu tô sem nada Se aparece aqui algum bandido A gente tá ferrado, galera Já tá aqui o Sullivan É o Solly Como o Drake fala E a Helena A Helena e o Drake tiveram uma história Um romance No Uncharted 2 E acho que a história deles vai continuar, galera Vocês estão bem? Sim, estamos a caminho Então subam Quero ver a Helena subindo Ah, ela é parente do Ezio Vamos invadir aqui, cara Ah, vá lá Só estamos de passagem É É É Nossa, casa mais luxuosa Isso é um motel Outro tesouro, é meu O que tem aqui esse tesouro? Ah, mostra Uma bolinha Uma bolinha de gude Beleza, e agora? E agora, seus malditos? Ah, tem aqui um corredorzão Corredorzão Acho que tá errado Corredorzão Corredor grande Ok, aqui vamos nós Vamos nós, Drake Que era ação? Se bem que com os gráficos desse A ação fica em segundo plano, galera Espetacular A sombra, os movimentos Lindo Ok Ah, beleza Mais uma escada A gente vai lá pro topo da torre Eu surro Sigam-me Ah Opa Cutscene Então, cutscene, malditos Não vai falar nada, não? Tá dividindo a paisagem Que por acaso tá linda Olha ele O Talbot Vou pegar Cara, eu vou pegar Aquele maldito Vou pular pra aqui Pula, Drake Beleza E vou pular em cima Na cabeça dele E vou dar pancada Na ele, meu Pra me vingar Do que ele fez com o Charlie Vamos lá, Drake A gente consegue Pula Pula Beleza E agora, e agora, e agora Ah, tem ali um varão Não Beleza Temos que seguir aquele maldito Vamos descer, vamos descer, galera A gente já pode descer aqui Nice Não, pra que maldito Você pendura Ah Beleza Mais uma tentativa Eu quis ser muito rápido, galera Não sejam apressados Igual a mim Exato Vamos descer devagarinho E vamos atrás dele Cadê? Cadê ele? Talba, esse maldito Se eu te pego Eu te corto uma perna Será que ele já sabe A gente tá aqui? Vai, Drake Corre Ih, já sabia, maldito Anda cá Eu não acredito Que o Drake Vai levar a pancada Nesse cara Drake, levanta Ah Boa, Pingu Mais carinhas Ah, esse eu vou matar E esses óculos aí Nunca bato em quem usa óculos, galera Só se eles forem Só se eles forem agentes do Talbot Aí vocês podem bater Acertei o botão Até que enfim A galera falou Nossa senhora, velho Até muito ruim Tu sempre erra os botões Agora eu tô acertando tudo, galera Não vou errar nenhum Não vou errar nenhum botão Sou fera E aí, e aí Cotovelado no queixo Boa, Pingu Ai, não Errei Maltão Maldito Era muita emoção, galera Não aperta meu pescoço não, cara Vem cá, vem cá, vem cá Cabeçada Falta quantos? Falta só tudo Tu é fácil, meu Toma Beleza Ai, gente Chegou o grandão Falhou o chute Vem cá, vem cá Macaco Tem gorila Vai, Drake Dá um telefone nele Eu acho bacana Quando o Drake Dá um telefone nele Dá um telefone Beleza Acertei o botão Beleza Mata ele logo, meu Maldito Gigante Mal posso ver Esses movimentos Atômicos Beleza Pensou que é menor Cabeçada, né Maldito Caramba Hoje eu tô muito fera, galera Tô inspirado hoje Não erra nenhuma vez o botão Jogo na cabeça Pronto Olha lá Um, dois Três, quatro Cinco com o grandão Seis Sete Eu sei que eu vou matar agora É uns dez Eu vou ter que dar pancada em dez caras Será, meu E ninguém me ajuda Suleman, vem aqui, maldito Vem cá Ih, gostei dessa cotovelada no queixo Olha Cara no peixe Ih, bacalhauzada na cabeça Eu vou, mas eu não tô te vendo, maldita Rápido Vocês viram aquela bacalhauzada na cabeça Ou era uma tainha aquilo Ou era uma sardinha Rápido Não sei, se você é que eu mandei com o peixe na cabeça do cara Tô com a mão fedorenta Vambora Corram Beleza Já tenho livro Por aqui Ainda bem que a Helena conhece o caminho Deixa eu ler o livro Alguém me vai dar informações Quem eram aqueles tipos? E o que é que o Charlie tem a ver com isto? Ele estava a trabalhar connosco Espera, estava? Ele está morto? Não, ele e a Chloe A Chloe também? Sim, mas eles vestiram quando o Cutter partiu a perna Partiu a perna? Teve sorte de não partir o raio do pescoço Uma queda daquelas Ele, está bem Partiu a perna e por pouco não morrer queimado Eu também teria desistido Não estás a ajudar? Ok, diz-me lá Do que é que vocês estão realmente à procura? Diz-te? Já está no lugar certo, maldito Sally, olha para isto Acho que os desvistados O que é que tens aí? Parece que viemos dar direitinhos à entrada secreta Ora, que linda menina Tira a mão dela Bem, eu não vou descer sem algum equipamento Vai falar com o vendedor de tapetes lá fora? Não, pistolas, armas Ele, na verdade, não é um vendedor de tapetes Ah, pois Nice Traz a roupa Por que não foste perguntá-lo comigo Que aqueles tipos não estão cá para fazer uma pesquisa histórica E vocês também não Isto tem que ver com a tal Marlow, certo? Sim Mas Olha para isto Eu percebi finalmente E é tal como eu tinha dito Isso Levou-nos a isto E isto Trouxe-nos aqui Há um buraco no chão Bem, é uma vida fascinante Vá lá, admite Tu adoras isto tanto quanto eu Ela é aventureira Não Adora sim Não, isso já acabou A sério? Hã? Ok, então Por que é que não vais Embora? Pois Ah, eu 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 ir embora Que engraçado Caçadeiras? Por que não? Eu gosto de caçadeiras A minha, a minha O que é? Ele só tinha duas Ah, vai tomar banho Ok, ajudem-me lá com isto Ok Pronto? Poças, poças, poças Que piada O que? Porque é um poço Vamos Ok, pessoal Entrada secreta para o quê? O que é que é lá embaixo? Em cima como em baixo Por que que só o O Sullivan E a Helena Tem direito a uma caçadeira Eu também quero Mas Paz Eu gosto daquelas armas São muito boas Com um tiro Os inimigos morrem Vou pular 3, 2, 1 Pulei Ok, está tudo bem Podem descer Podem descer Quebra a cabeça, galera É só uma cisterna, rapaz De certeza que é aqui Sim, tem de ser Opa Tem aqui um triângulo Eu coloco a mão Então e afinal O que é que o Sr. Francis Veio cá fazer? Estava numa expedição secreta Para a Rainha Isabel Podemos encontrar A cidade de Ubar Sim, a Atlântida das Areias Aqui? Por baixo da cidade? Não, não Fica no meio do deserto De Rubalcali Este sítio só nos diz Como encontrá-lo Aham Beleza, galera Temos que encontrar A Atlântida das Areias Eu conheço este sítio Esperem um pouco Isto é o que o Francis Drake Tinha desenhado Atrás do mapa Hum Vamos ver Temos que encontrar A Atlântida das Areias Beleza Deve ser uma coisa Cheia de ouro Ei, vejam lá São os mesmos pilares Ok O Francis Drake Deve ter anotado isto Quando cá esteve É linho Não é evidente Mas acho que consigo decifrar Estes buracos Devem ser importantes Certeza que só temos De encontrar a certa E como é que vamos fazer isso? Há montes buracos iguais Nesta sala Bem, tem de haver outra pista Procurem Falta alguma coisa Deixa eu tentar posicionar direito É aqui Não é Assim Eu tenho que achar os pilares certos Eu tenho que posicionar O mapa, galera No pilar certo Eu acho Eles já estão? Não Eles estão aqui Beleza Bom, eu vou tentando aqui Se isso demorar muito Eu volto quando eu conseguir Encontrar Malditos Ei, Nate Há uma mensagem Gravada nesta parede aqui Eu leio, eu leio Eu leio Parece haver uma espécie De mecanismo lá dentro Nossa senhora Um aranha Sai, sai, sai Cadê a mensagem gravada? Opa, tem aqui outra coisinha Beleza Eu tenho que ficar parado Em cima de uma dessas marcações aqui E encontrar o lugar certo Com o mapa De colocar o mapa, galera Eu vou dar uma investigada aqui Até encontrar o lugar certo De colocar o mapa Tipo, tem que colocar assim o mapa E ficar os três pilares Na mesma ordem Que tá o mapa Vou ler Lê, maldito Aperte select E utiliza o disco das cifras Beleza Vamos utilizar o disco das cifras Para saber o que temos que fazer então A lua vai mostrar o caminho A lua vai mostrar o caminho Maldito A lua vai mostrar o caminho Beleza É fácil então Vamos ver se a gente acha O desenho de uma lua Aqui no chão Um jarro Uma lua Isso aqui é uma lua? Não Está aqui um símbolo Gravado no chão É aqui a lua Ou não Eu acho que é Deixa eu ver Então se eu ficar aqui Eu acho que é aqui, galera Opa É isto Sully Vai para aquela coluna Nice Nem lembrou tanto Eu fico nesta Ok, ponham a mão E procurem a alavanca A sério? Ok, eu coloco A mão nessa aqui Vamos ver Sim, até gosto deste braço Neide, estou sempre a usá-lo Mete a mão Um Dois Três Então De certeza que é essa alavanca O que é que é esse? Beleza Abriu uma passagem secreta, galera Sim Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Ok Mas por que guardar segredo Durante tantos séculos? O que é que a rainha Esperava que o Drake encontrasse Não temos a certeza Tesouros, acho eu E que mais? Riquezas enterradas De uma civilização perdida Mas nunca é assim tão simples Pois não Raramente Se esses caras acordarem Eu fujo Eles devem estar à procura Da mesma coisa, não? Sou homens da Marvel Beleza Nenhum deles acordou E a gente pode ir em frente Fechou, fechou Vamos ter que merecer aquela porta Espantoso Ok Fechou essa E abriu essas duas Vamos lá da direita A direita é o braço que eu escrevo Então eu vou pra direita Ixi Nossa senhora Outro quebra-cabeça Esse episódio Só quebra-cabeça Maldito Vou dar uma olhada dela Vou dar uma olhada dela Deixa eu apertar aqui Select O que ele tá dizendo Um desenho de um cara Enfiando a lança No ancião Hum Olha, tá ali o ancião Tá ali o ancião, galera Ah, ok A gente tem que ficar aqui Num lugar Que A gente veja A lança sendo enfiada no cara Uma posição Mas isso não forma nada É só braços E pernas E coxas E peitos Espalhados pelo chão Isso aqui pega? Ah, isso aqui pega É mil Me dá isso É mil Jega aí o isqueiro Nice Ah Agora pela sombra A gente tem que formar aquilo Aquele desenho Ah, porra Mal criado Triângulo Ué, mas não formou nada Ok Isso não funcionou Ih, galera Tem tantos buraquinhos no chão Eu vou olhando assim Pelo coisinho Exato Eu vou olhando assim Até aparecer O desenho do cara Enfiando a lança no outro Deixa eu Deixa eu vir assim Cadê o Cadê o rei? Tá quase Eu acho Opa Já dá pra ver ali Galera Vou colocar aqui Vou colocar aqui Coloca, Drake Não, não é Maldito Ok Deixa eu Vamos pra frente um pouquinho Mas olha Ele não tá ali enfiando a lança Não dá pra Não parece que ele tá enfiando a lança Galera Daqui Vamos ver daqui Maldito, meu Ah, parece que sim Também não dá Tem tantos buracos Onde é que eu vou colocar isso? Vem cá Mais uma vez Aqui Eu tô pertinho Ah, consegui Yes Formou Matou o rei Tadinho O que vai abrir? Água? Vai não dar isso Eu vou morrer afogado Drake, Drake Foz, foz, foz Ah, beleza Beleza Pois é, não preciso se preocupar com Drake, galera Ok Temos que ir agora Nessa porta aqui Da esquerda Mas eu vou nessa porta da esquerda No próximo episódio Ai Não vai pra lá agora não, Sullivan Calma, maldito Galera Eu peço que vocês gostaram Cliquei em gostei Se gostaram bastante Favoritem o vídeo, galera Que isso ajuda muito mesmo E eu agradeço infinitamente Se vocês puderem favoritar, galera Isso ajuda muito, muito mesmo Pessoal Muito obrigado por assistirem Um grande abraço Fiquem bem Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri